A caminho do Vale da Lua, dá uma olhadinha aqui ó, a vegetação aqui é Vale da Lua, Atacama, São Pedro da Atacama, aí você pega um transfer, ali lá no fundo, não sei se dá pra ver os Andes, e aí aqui do outro lado são as Salinas, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, então, a caminho do Vale da Lua. Então, um monte de dicas, tem que comprar o bilhete, eu comprei a excursão no Brasil, mas pode comprar aqui também, e começa a tarde, dá pra as 4 horas, e termina o pôr do sol, esse pôr do sol que eu tô fazendo é o pôr do sol, né, então aqui ó, a vista aqui ó, então olha ali, vê, vai ser bem pertinho, bem pertinho de São Pedro da Atacama, é um passeio de meio-dia, né, que vai partir das 4, 5 horas da tarde, mais ou menos, até o pôr do sol, a gente vê o pôr do sol por aqui mesmo, né, e aí, vamos lá, né, vamos ver essa aventura, novembro, então é um período bom pra vir, porque não chove e é menos frio, né, então novembro é um período bastante legal pra visitar essa área aqui, deserto da Atacama, Chile, beijos, vamos lá, começando a aventura.